Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais um vídeo e hoje irei atender o pedido de vocês. Como melhorar sua mira com o Shotga, mano? E hoje eu falarei especialmente da Shotga de combate. Essa nova Shotga, galera, muita gente odiou ela no começo, odiou a saída da pump, muitos ficaram só usando a tática também. Mas eu quero te alertar o seguinte, mano, essa nova Shotga, ela tem uma mecânica diferente, mano. Como assim diferente? Mano, essa Shotga, ela é muito boa pra dar tiro em média distância, mano. Você consegue um dano muito bom em média distância, cara. Uma coisa que você não tinha com a pump, sabe? Então isso em Build Fight, mano, é muito bom, porque você não precisa chegar tão perto pra gerar um dano considerável, sabe? Você de longe ali, você pode dar uns tiros e conseguir tirar o shield dele, tirar um dano acima da média aí de 50 de dano. Então eu percebi isso e eu estou aplicando essa estratégia, entendeu? Eu estou tendo bastante resultado, galera, e eu vou passar tudinho aqui pra vocês como que funciona. Então, pessoal, o recado que eu quero passar aqui pra vocês é que a gente tem que se adaptar com essa Shotga de combate, mano. Porque o dano dela em média distância é muito bom e a gente tem que aproveitar isso. Então o que eu vou te passar aqui é como aproveitar esse dano de média distância em Build Fight, beleza? Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito, rapaziada. Eu só tenho a agradecer a vocês, cara. Vocês têm me dado muita força aí, muita moral, me pedindo pra lançar novos vídeos. Então não se esqueça de se inscrever também no canal se você é novo. Eu sempre posto dicas e novidades aqui. E tem uma galera falando aí que não está sendo notificado dos meus novos vídeos, mano. Então eu peço que você ative o sininho, cara, e assiste o vídeo até o final, mano. Assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo. Então ele vai começar a mandar vídeo pra vocês, entendeu? Então vamos lá, vamos ao vídeo. Então galera, eu vou passar aqui pra vocês três dicas com essa Xótica de combate. E depois vamos pra prática, beleza? A primeira dica, galera, vai ser a dica principal. As outras duas também são boas. Mas essa primeira dica aqui vai ser a dica principal pra vocês focarem nela, beleza? Lembrando, pessoal, que essa dica aqui é uma dica valiosa. E eu estou tirando essa dica da base do meu curso de Fortnite. O link vai estar aqui na descrição se você quiser saber mais. Mas vamos focar aqui na dica que eu estou passando aqui pra vocês. Vai funcionar o seguinte, galera. Como vocês já devem ter percebido, mano, essa Xótica tem uma mecânica diferente. Que é o que? Ela tem um dano muito bom em média distância, tá vendo? Deu 60 de dano nessa distância aqui, ó. Isso, cara, é um dano muito bom pra média distância. Tudo bem, ah, 60 de dano. Mas, pô, já vai metade, mais da metade do escudo do cara, entendeu? Se você mirar na cabeça ainda, olha o quanto o dano dá. 78, 70. Já vai o shield do cara todo. E olha a distância que eu estou, mano. Então, essa estratégia que eu vou passar aqui pra vocês, mano. É pra vocês usarem Build Fight, beleza? Amanhã eu vou postar um outro vídeo que é pra você melhorar o seu HS com a Xótica. E vai funcionar o seguinte, vocês vão usar essa dica que eu vou dar aqui em High Ground. Vocês vão ter que pegar o High Ground. Pegar o High Ground não é muito difícil, não. Você pode estar nessa distância aqui, mais ou menos, que você já está no High Ground, tá vendo? Se você der um tiro, ó, já tira 77 de dano. Mas não é isso que eu quero passar pra vocês. Eu quero passar o seguinte. Vocês vão treinar dois combos aí que eu vou passar pra vocês aqui agora. Dois combos de construção, certo? Esses dois combos que eu vou passar pra vocês, você tem que deixar ele no automático. Por que no automático? Porque vocês vão ter que usar ele várias vezes, entendeu? E vai funcionar o seguinte. Vocês vão ter que treinar isso aqui, ó. Pular, chão e rampa. Só na rampa assim, né? Nessa rampa aqui. Você vai pular, chão e rampa. Eu quero que vocês deixem isso no automático, ó. Pular, chão e rampa. Pular, chão e rampa. Você pula, olha pra baixo, chão e rampa. Sendo que... Esse é o primeiro combo que vocês vão deixar no automático. Vamos treinar isso. O que vai acontecer? Vamos supor que você pega o High Ground do cara e o cara está embaixo de você, mais ou menos, nessa distância aqui. Você vai pular da rampa, mirar meio embaixo, chão e rampa. Chão e rampa. Tá vendo? Por isso tem que ficar no automático isso. E quando você for fazer esse chão e rampa, nesse tempo do pula, você vai atirar, entendeu? Pula, atira e chão e rampa. Tá vendo? Nesse tempo do pula, você mira, vai ter o tempo pra atirar no cara. Vocês têm que treinar isso e deixar isso no automático, galera. Que isso vai te ajudar muito a sua mira na shot em build fight. Agora, o segundo combo é o seguinte, que vocês vão treinar. O segundo combo é diferente. O segundo combo que eu quero que vocês treinem, galera, é botar parede e piso. Vocês vão pular, vocês vão pular, parede e piso. Tá vendo? Eu quero que vocês treinem, deixem isso no automático. Parede e piso. Tá vendo? Parede e bota o piso. E qualquer coisa você olha pra baixo pra botar o piso. Então, você está numa rampa, parede e piso. Tá vendo? Quero que vocês treinem isso. Por quê, galera? Porque esse vai combinar com esse aqui, ó. Com chão e rampa. Como assim, Maik? Ainda não estou entendendo. Então, você vai entender agora que eu vou botar aqui na prática aqui. Nesse personagem aqui. Vamos supor que eu estou botando a rampa aqui e o cara está aqui mais ou menos. Só que, em vez de eu fazer isso aqui, ó. Eu quero usar um outro estilo. Eu quero... Porque, pra não ter só essa opção, galera, eu quero ter uma outra opção. A outra opção é a seguinte. Eu vou pular aqui pro canto da rampa. Eu vou pular pra... Onde está esse piso aqui vermelho, tá vendo? Eu vou pular pra essa direção. Só que não dava pra colocar piso aqui. Eu teria que puxar o piso pra conseguir colocar. Agora, eu tendo esse esquema, assim, de botar a parede e o chão. Eu já consigo mesclar nessa posição aqui. Então, afinal, é o seguinte. Vamos supor que eu estou aqui. Né? E eu pulo pra cá. Eu dou um tiro e boto o chão. E boto a parede e o chão, tá vendo? Eu já consigo fazer... Nessa posição eu já consigo fazer isso, ó. Ó, ó, a parede e o chão. Tudo bem que ela foi embaixo, mas tá valendo ainda, entendeu? Porque eu consegui planar. Eu consegui ficar aqui e conseguir dar um pulo nele. E eu posso ir fazendo isso, ó. Ó, quanto eu quiser, ó. Chão, parede e chão. Vamos supor que o cara tá na diagonal. Se você tá aqui nessa distância, o cara tá aqui do teu lado, assim, ó. Mais ou menos. Aí você quer pular nele. Você quer pular nele e atirar. Aí vamos supor que você tenha essa opção de botar a parede e o chão que eu te falei. Você pula, dá um tiro, a parede e o chão, tá vendo? Você não perde tanto o high ground. Pula, parede e chão, ó. Tá vendo? Ou você pode fazer isso aqui, ó. Tem várias opções, galera. Você pode variar aí. Vai depender do... De onde o inimigo tá, entendeu? Ou que você pode fazer isso também. Você pode botar uma parede aqui, pular, chão e rampa, tá vendo? Ou também tem essa opção aqui pra você fazer, ó. Você pode... O cara tá aqui. Você pode vir pra cá, pular, chão e rampa, tá vendo? É, então você pode variar muito isso aí, galera. Você pode variar muito, muito, muito isso, entendeu? Então você tem que deixar esses dois combos aí no automático pra você, sei lá, dependendo da sua ação, você conseguir atirar e ainda ficar no high ground ainda com esses tipos de movimento, beleza? Tchau, tchau. A segunda dica, galera, é o seguinte. Vamos supor que você acaba de encontrar o cara, sabe? Essa segunda dica aqui é bem simples. Vamos supor que você acaba de encontrar o cara, o cara tá mais ou menos aqui. Geralmente você pega o rifle, né, e atira, certo? Sendo que eu tenho... Eu vou te dar uma outra opção também que é muito boa, que é o seguinte. É você mirar com a... Focar a mira, tá vendo? Com a shot, porque ela dá um dano muito bom, ó. Ainda mais na cabeça, ó. 85. Já foi a metade, já foi mais da metade do shield do cara. Então o cara, ele vai ter que se curar. Geralmente quando ele perde o shield, ele já tenta se proteger, tenta se curar, entendeu? Então você já pode ruxar e matar ele com mais facilidade. E olha, mano, é muito rápido. É só você virar e atirar, ó. Mirar e atirar. Já o rifle você dá aquele spray, certo? Porém, com essa nova mecânica da shot, você pode variar um pouquinho. Você pode dar um tiro de longe no cara, nessa mais ou menos distância, focando a mira, tá vendo? Então, essa é a segunda dica que eu dou pra vocês. Tá agachado, você foca a mira e volta de novo, tá vendo? Ó, foca a mira e volta de novo. Já tira 70 danos. Aí você, sei lá, você ruxa e faz o que você quiser, entendeu? E a terceira dica, galera. A terceira dica. Vamos supor que um cara, ele pulou do jump e ele tá voando de paraquedas. Muita gente foca com rifle, né? Em atirar o cara no ar com rifle. Mas tem uma opção. Se o cara estiver muito perto ainda, mano, fica melhor ainda. De você focar a mira, você foca a mira com a shot, e quando o cara estiver no ar, você vai atirando. Vai atirando de shot mesmo. Como ela tem bastante munição, você pode ir dando vários tiros com ele no ar, porque é mais fácil de acertar, entendeu? Então, pessoal, agora vamos colocar em prática. Mas não é colocar em prática no jogo mesmo. Eu quero que você coloque em prática nesse mapa aqui do criativo. Vocês vão vir aqui, que eu vou deixar o código aí na descrição. Vocês vêm e pegam a shotgun, a shotgun nova, né? Vocês vão voltar aqui para a área central. Esse mapa aqui é do Celagio. Vou deixar os créditos aqui para ele, o canal dele. O mapa é dele. E esse mapa aqui é interessante, galera. Aqui tem duas paradas aqui nesse mapa, que vocês podem treinar isso que eu acabei de ensinar. Primeira parte aqui é nos zumbis, entendeu? Tem um zumbizinho aqui, ó. Vocês podem treinar todas as teclas aqui neles, ó. Virar. Vocês podem treinar essa técnica que eu acabei de ensinar. Só para você, tipo, praticar e deixar no automático, sabe? Tipo, você cria uma rampa. Atira, ó. Entendeu? Só para vocês deixarem no automático. Deixa eu fazer aqui, ó. Tá vendo? Só para você ficar praticando assim, sabe? Para não ficar mais fácil quando você for ir no X1. Quando você for qualquer parada assim, você já vai... A construção já vai sair mais liso para você, entendeu? Você não vai ficar errando tanto, porque é questão de costume mesmo, tá vendo? Aí a direita de vocês vão ficar melhor. Bom, tem essa opção aqui para você treinar isso. E tem uma outra opção também bem da hora nesse mapa, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é para screen, né? Para treinar skin. Quando você está no high ground, você treina tirando os caras. Mas vocês vão usar as técnicas que eu acabei de ensinar aí. Que é o seguinte. É você criar uma rampa. Basicamente isso aqui, galera. Vocês vão criar uma rampa aqui e vocês vão praticar o que eu acabei de ensinar. Vocês vão pular, atirar, chão e rampa. E ou parede e rampa, entendeu? Você vai... Tá vendo? Esse mapa, infelizmente, não tem a shotgun de combate. Esse mapa também é do selagem. Porém, você pode pegar uma tática ou uma desert que vai funcionar também. Vocês vão... Sobem aqui, ó. Se... Jump. E vocês vão cair aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é só para treinar um pouquinho o reflexo de vocês, sabe? Com a shotgun. Treina a sua mira para quando você for fazer aquela tática lá, a sua mira ficar um pouquinho melhor, entendeu? Então vocês vão, é... Ficar parado aqui e só ir acertando os alvos, tá vendo? Isso aqui é só para... Então, tipo... Tudo bem que a chosta de combate seria muito melhor porque ela tem uma mira bem fechadinha. Mas caso você queira deixar a sua mira bem fechadinha, eu uso a desert, tá vendo? Só para treinar a sua mira mesmo. Bom, esses dois mapas aí vão estar na descrição. É só você clicar e acessar. Para vocês praticarem esses movimentos que eu acabei de ensinar para vocês. E depois de fazer isso tudo, vocês vão ter que ir na prática mesmo. Lá não vamos ver, não vale tudo. E vale tudo é aonde? Battle Royale, mano. Vamos jogar solo, squad. E começa a aplicar o que eu acabei de ensinar, entendeu? E você? O que você achou dessa dica, mano? Você acha que essa dica vai te ajudar? Deixa sua opinião aqui nos comentários, mano. Eu sempre estou respondendo. Se você tem alguma outra sugestão de dicas para me dizer, cara, também deixa aqui nos comentários, cara. Para eu trazer novos vídeos para vocês. E não se esqueça do vídeo de amanhã, hein? De como melhorar o HS com o Shotgun, mano. Se você gosta dos meus conteúdos que eu trago aqui, mano. Me apoia como criador, velho. Vai estar me ajudando demais. Minha tag é MikeRei-YT, mano. Vai estar me ajudando muito, muito mesmo. Siga-me no Instagram também. Lá tem dicas diferenciadas das que eu trago aqui no YouTube. Tem algumas parecidas, mas também tem muitas dicas diferentes das que eu trago aqui no YouTube. Então siga-me no Instagram que você vai curtir muito. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo.